MESSAGEM DO DIA Bom dia, uma ótima manhã para você que mais uma vez nos encontra em mais uma edição da nossa Mensagem do Dia. A Mensagem do Dia de hoje que chega para falar ao coração, para falar da mais linda, a mais bela, a mais verdadeira e emocionante relação entre seres humanos, a relação de um pai e de um filho. Ou pelo menos deveria ser, já que nos tempos de hoje o que não faltam são relatos de velhos abandonados, idosos esquecidos, idosos sem atenção. Você já parou para pensar qual será a relação que você quer? Você que hoje é jovem, qual a relação que você quer que o seu filho venha a ter com você quando você for um velho, quando você for um idoso? É o que nos apresenta hoje a nossa Mensagem do Dia e de coração, eu gostaria que você, filho, que você jovem, ouvisse. Porque a Mensagem do Dia, apesar de ter hoje, entre os seus personagens principais, um idoso, também nos lembra que jovens devem pensar muito bem no que estão plantando no dia de hoje. É a história de um filho que levou o pai a um restaurante, aliás, era o seu restaurante preferido, e durante muito tempo também, havia sido o restaurante preferido do seu pai. Só que com a velhice, o homem se sentia um pouco constrangido em frequentar aquele lugar que um dia foi um de seus preferidos. Ele conhecia todos os pratos daquele restaurante, ele conhecia todos os garçons, mas a idade havia chegado. A locomoção já era um pouco difícil, mas naquele dia, naquele dia, o seu filho levou o seu pai a um restaurante para desfrutar de um delicioso jantar, no seu restaurante preferido. Naquela noite, o seu pai, que já era bastante velho e, portanto, um pouco fraco também, se encaminhou, com alguma dificuldade, mas sempre amparado pelo seu filho, ao seu restaurante preferido. Naquele lugar, enquanto comia a comida ocasionalmente, caía em sua camisa e também em suas calças. Os outros frequentadores daquele restaurante assistiam o velho com os rostos contorcidos, uma espécie de nojo, mas aquele filho, aquele filho permaneceu calmo, indiferente aos olhares maldosos. Depois que ambos terminaram de comer, o filho ajudou tranquilamente o pai e o levou até o sanitário, limpo os restos de comida do seu rosto amassado e tentou também lavar as mansas da comida nas suas roupas. O filho penteou graciosamente os cabelos brancos do seu pai e, finalmente, lhe colocou os óculos. Enquanto eles saíram do banheiro, um silêncio profundo reinou naquele restaurante. O filho pagou a conta deles, mas pouco antes deles partirem, um homem também velho levantou-se e perguntou ao filho do outro velho. Filho, você percebeu que deixou algo aqui neste restaurante nesta noite? O jovem respondeu sem entender que, não, não havia deixado nada, não havia deixado coisa alguma. Então, o estranho homem e também idoso lhe disse, Eu te explico, hoje, aqui neste restaurante, você deixou uma lição para cada filho e uma esperança para cada pai, que muitas vezes, e não tão raro como muita gente pensa, são desprezados pelos seus próprios filhos. Todo o restaurante estava tão calmo, tão silencioso, que dava para ouvir o som de um alfinete cair ao chão. Essa história de hoje, da nossa mensagem do dia, nos mostra algo muito importante. Uma das maiores honras que existem é poder cuidar de quem cuidou de nós também. Os nossos pais, os nossos idosos, os nossos velhos, e eu digo velho com carinho, os nossos velhos, os nossos idosos, todos aqueles anciãos que sacrificaram as suas vidas, com todo o seu tempo, dinheiro e esforços, por nós, merecem o nosso máximo respeito. E não se esqueça, aquilo que você planta hoje, será a sua colheita de amanhã. O plantio é opcional, mas a colheita, a colheita dos seus artos com os seus queridos pais nos dias de hoje, e hoje, essa colheita, ela é certa e futura. Nós, da mensagem do dia, desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo. O tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar, existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém, você pode chamar de pai. Pense nisso. Mensagem do dia Zegu FM 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 Zegu FM